Oi, tudo bem pessoal? Então, só para explicar brevemente, tá? No outro vídeo eu expliquei sobre como aplicar a atividade, tá? Que é a análise SWOT, mas antes eu queria gravar um videozinho falando sobre a análise SWOT, né? O histórico, né? Rapidamente, tá? Depois esse material vai estar disponível para vocês ali no Moodle, vocês podem dar uma lida, uma conferida. Vou compartilhar aqui a tela, porque vocês vão perceber, né? Que dentro da unidade 1 na qual nós estamos, na disciplina de AUIS, a gente tem métodos e técnicas de instrumentos para planejamento. Dentre os métodos nós temos a análise SWOT, né? A famosa análise SWOT, que é, por sinal, a atividade que vocês vão ter que fazer, o método que vocês vão ter que focar para fazer a atividade em grupos, tá? Mas, afinal de contas, o que é análise SWOT? Alguém aqui já ouviu falar sobre análise SWOT? Sabe o que é, da onde vem, né? Do que se alimenta? Então, é sobre isso que a gente vai conversar rapidamente, tá? Então, eu vou explicar para vocês sobre o conceito e a origem da análise SWOT, finalidade dela, e instrumentos auxiliares para desenvolver a análise SWOT, que são instrumentos de gestão, tá? Consolidados da área da administração, que é a análise PEST ou PESTAL, quando envolve lá fatores ambientais de legislação, aí acrescentou a L, a matriz GUTI, que é a gravidade, urgência e tendência, e as cinco forças competitivas de Potter, que não é o Harry Potter, tá? E, por último, não menos importante, esse como desenvolver uma matriz de análise SWOT fofa é todos aqueles links e materiais e instruções que eu passei para vocês, tá? Então, essa parte já está incluída lá no Moodle e no vídeo que eu gravei para vocês, tá? O outro vídeo. Então, a análise SWOT, ela vem no inglês, strength, weakness, opportunities e tricks, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Então, é uma sigla do inglês. No português, fica fofa, tá? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Fica fofa falar fofa, mas é fofa mesmo, tá? É bem conhecido aqui no Brasil como fofa, tá? Ou SWOT, tá? Então, qual que é o objetivo dela, né? Ela é, a partir desse, dessa técnica, a gente consegue formular planos para objetivos estratégicos com base em seus ambientes internos, que seria o ambiente de negócio e o externo, que seria a análise do mercado, tá? Mas vocês vão perceber que a análise SWOT, ela pode ser utilizada para uma série de finalidades, inclusive, para analisar pessoas, tá? Mas é óbvio que o contexto de criação dela é empresarial. Então, a origem da análise SWOT, ela foi creditada por Albert Humphrey e sua equipe de pesquisa lá na Universidade de Stanford, lá nos anos 60 e 70. Então, eles estavam pesquisando e eles estavam procurando entender por que o planejamento estratégico de empresas importantes falhavam, tá? Então, porque às vezes as pessoas faziam bons planejamentos, mas na hora da implementação dava ruim, tinham problemas, né? Então, para evitar com que esses problemas acontecessem, o Humphrey e a sua equipe de pesquisadores da Stanford criaram o método SWOT, tá? Então, quais são os elementos de análise, da análise SWOT, né? Então, a gente pode ver aqui, ó. A gente tem dois elementos que estão relacionados aos fatores internos, que seriam o que? As características da organização. Dois elementos que seriam as forças e as fraquezas, né? O S e o W. E dois elementos aqui relacionados a um ambiente externo, ou seja, as características do mercado, que seriam as oportunidades e as ameaças, tá? Então, nessa coluna aqui, a gente tem os fatores considerados positivos, que são minhas forças e oportunidades, né? Então, força é positivo, oportunidade é positivo. Já nessa coluna, eu teria relacionado os aspectos negativos, que seriam o que atrapalha o meu objetivo estratégico, que seriam as minhas fraquezas e ameaças, tá? Então, a gente sempre analisa, sempre verifica os elementos dentro desses quadrantes, tá? Então, interno, externo, positivo, negativo. É sempre assim, tá? Essa distribuição. Então, o que é positivo no presente é uma força, o que é positivo no futuro é uma oportunidade. Então, gravem bem, anotem isso aí, dá pausa e no vídeo anota, porque vocês vão precisar desses conceitos para fazer a atividade. Tudo que é negativo no presente é uma fraqueza e tudo que é negativo no futuro é uma ameaça. Então, ameaça é sempre uma coisa que pode acontecer no futuro, mas que ainda não aconteceu, tá? Ah, professora, mas como que eu vou adivinhar se eu não tenho bola de cristal? Bom, não tem bola de cristal, mas a gente pode analisar algumas tendências, tá? Algumas ameaças, elas são previsíveis, sim. Analisando os elementos ali, analisando o ambiente político, tecnológico, né? Analisando ali o meu ambiente econômico, isso tudo a gente faz ali utilizando a análise peste, tá? Esses ambientes aí, essas ameaças, a gente consegue mapear, sim. Então, o que é a força, né? Então, a força são elementos internos do negócio que potencializam o objetivo estratégico analisado. Então, uma outra maneira de pensar sobre elas é imaginar os elementos que estão sobre controle na organização. E ali é uma frasezinha aqui que é muito importante, a ausência de uma força pode vir a ser uma fraqueza e vice-versa, tá? Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de força, por exemplo, as características de uma equipe como união, a proatividade, a experiência, imóveis, equipamentos e software pode ser uma força, uma localização privilegiada, por exemplo, aqui na UDESC, né? A gente está bem localizado, a BU tem uma, né? É perto do sul, é perto do norte, é perto do leste, é perto do centro. Relacionamento estratégico com grandes empresas, network dos investidores da equipe, competências específicas, portfólio de clientes, enfim, né? Então, praticamente, a gente tem infinitas forças que podem ser listadas em um negócio, né? Mas é importante realmente focar no que faz a diferença para o objetivo da análise do que está sendo feito, né? Então, o ambiente interno pode ser estudado através de um diagnóstico empresarial. Então, se a empresa, por exemplo, está avaliando o lançamento de um software, o conhecimento da equipe em programação de computadores pode e deve ser uma força, né? Porque eu tenho pessoas que sabem fazer isso. E a localização privilegiada de uma empresa, ela dificilmente será se comparada com esse problema, né? Mas é importante ter pessoas que entendem, né? Do meu produto do que é uma localização privilegiada, né? Então, cada funcionário, por exemplo, pode trabalhar em casa, home office, nesse caso, nesse contexto específico, né, pessoal? Fraqueza. Então, a ausência de uma fraqueza pode vir a ser uma força e vice-versa. Então, são elementos internos da organização que atrapalham o objetivo estratégico analisado, né? São aquelas características dentro do controle da organização que não ajudam na realização da missão daquela empresa, né? Então, em linhas gerais, a ausência de uma força pode vir a ser uma fraqueza. Por exemplo, voltando lá para o exemplo do software, caso a equipe não seja nem um pouco qualificada em programação de computadores, esse fator pode ser considerado uma fraqueza, né? Então, eu preciso melhorar isso. Então, alguns exemplos de fraqueza. Eu trabalho com produtos altamente perecíveis, né? Por exemplo, pães. Então, eu não consigo estocar. Então, eu tenho que produzir ali certinha a quantidade do que eu preciso vender por dia, né? Se eu fizer menos, eu vou ter prejuízo, né? As pessoas vão chegar na padaria, sei lá, e cinco horas da tarde não vai ter mais pãozinho para comer, para vender. E se eu produzir pão demais em excesso, eu vou ter que jogar fora ou doar esses pães, né? É claro que a doação, ela é muito bonita, mas, né? Se eu tiver que doar sempre 100, 200 pães, eu vou ter um prejuízo, né? Eu vou acabar falindo, eu vou acabar quebrando. Matéria-prima escassa, né? Às vezes a gente tem algum produto. Por exemplo, no caso das vacinas, né? A China que fornece a base, né? Que é para o desenvolvimento da Coronavac, né? Então, vários países estão comprando a vacina. Então, a matéria-prima, ela pode ser uma fraqueza, né? A equipe pouco qualificada, né? Uma tecnologia muito ultrapassada, um processo de entrega falho, uma localização pouco acessível, né? Por exemplo, para uma loja de roupas, né? A loja fica lá em, sei lá, em Cafudó do Judas, o Judas perdeu a bota, é complicado ter que ir até lá, né? Então, isso dificulta. Então, isso pode ser considerado uma fraqueza, né? Oportunidade. Então, oportunidade, a gente pode considerar uma espécie de sonho, tá? São situações externas da organização que podem afetar positivamente no objetivo analisado. Então, eles não estão sob controle da organização, as oportunidades, mas existe uma chance deles acontecerem, tá? Para estudar as oportunidades, é bom fazer o uso de duas ferramentas, que é a análise peste e as cinco forças competitivas de Potter, tá? Aqui no outro vídeo eu explico melhor como que funciona. Então, alguns exemplos de oportunidade, por exemplo, mudou a legislação, agora as instituições que tinham uma carga mínima de IAD, agora elas podem aumentar. Isso pode ser uma oportunidade para as empresas que prestam serviço, né? De tecnologia para IAD, por exemplo. Novas exigências sociais no mercado de trabalho também pode ser uma oportunidade. Uma possibilidade de investimento, desenvolvimento de uma nova tecnologia, né? Que até então não existia e que agora pode ser inventada, pode ser uma oportunidade. Mudança favorável no câmbio, na taxa de juros, né? A gente não aguenta mais o dólar alto. Seria maravilhoso se o dólar baixasse, né? Porque daí isso dá oportunidade até para importar matéria-prima, né? O lançamento com sucesso de um produto complementar, por exemplo, né? Então, a oportunidade, né? Então, a gente sempre deve ter uma preparação mínima para o caso dessas oportunidades ocorrerem, né? Então, a gente tem que estar de olho. Então, a oportunidade é uma coisa que não depende da empresa, está fora do controle da empresa. Mas a empresa, ela pode, ela tem que ter uma preparação mínima caso essa oportunidade surja, né? Se mudar a legislação que favorece, por exemplo, as instituições de... Por exemplo, vou dar um exemplo de uma oportunidade. A Lei 12.240 que fala que cada biblioteca escolar tem que ter um bibliotecário. Pode ser uma oportunidade, né? Que até então ainda não está em vigor ou deveria estar, né? Em 2020, ela deveria entrar em vigor, mas que pode ser uma oportunidade, né? Para a nossa área, por exemplo, para os bibliotecários. Em relação à ameaça, né? Então, a ameaça é sempre uma situação externa à empresa que pode atrapalhar o objetivo estratégico analisado. Então, assim como as oportunidades estão fora do controle da empresa, as ameaças também, né? Elas estão fora do controle, mas sabe-se que existe uma chance de acontecer, tá? Então, igualmente, as oportunidades deve-se pensar mesmo que por alto a maneira de mitigar essas ameaças, tá? Então, a ameaça, ela pode ser traduzida pelos medos que existem por parte da gestão da empresa. Então, alguns exemplos seriam entrada de um concorrente internacional no mercado, pirataria de produtos, né? Mudança numa legislação do setor, né? Que ao invés de ajudar, prejudica aquele negócio. Escassez de mão de obra, greves e paralisações. Então, isso tudo pode acontecer, né? Está fora do controle da empresa, mas ela tem que ter planos ali emergenciais para evitar que essas ameaças elas ocorram, tá? Então, quais são as finalidades da análise SWOT, né? Ela funciona bem antes de qualquer decisão estratégica, tática ou operacional, tá? Estratégica, tática ou operacional, que precisa ser tomada por uma equipe. Pode ser empresa inteira, que a gente pode fazer essa análise SWOT, ou uma área da empresa ou um time menor que esteja envolvido em um projeto, né? Um projeto importante, né? Mais urgente. A gente pode usar essa análise SWOT. Ela pode também ser utilizada para analisar uma decisão pessoal, né? Eu dei o exemplo para vocês, por exemplo, fazer uma análise SWOT para saber se fulano ou ciclano vale a pena ou não namorar com ele. Também pode ser utilizado para isso, né? A gente pode ir lá analisar os pontos SWOT, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades. Mas é óbvio que a finalidade é empresarial, né? Mas a gente fala brincando, mas também pode ser utilizado para isso, né? Ajudar em grandes objetivos estratégicos capazes de mudar o jogo. E alguns exemplos de objetivos estratégicos, né? Que a gente pode pensar. De algumas perguntas, né? Vamos supor, eu quero lançar um novo produto, né? Aí me vem a seguinte pergunta na cabeça. Vale a pena lançar um novo produto? Eu vou responder sim ou não? Pelo quê? Pelo achismo? É um anjinho e um diabinho? Um anjinho diz sim, diabinho diz não. Pergunto para minha vizinha, para minha colega. Como é que eu respondo se vale a pena ou não lançar um novo produto? Fazendo análise SWOT, né? Como é que eu respondo, por exemplo, se vale a pena ou não mudar para um escritório maior e bem localizado? Consequentemente, eu vou pagar mais, né? De aluguel e etc e tal. Por meio da análise SWOT. Então, um investidor traria benefícios para a empresa? A análise SWOT me ajuda a responder isso. Devo contratar mais um funcionário? Ou mais dois? Ou mais três? Ou mais dez? A análise SWOT pode me ajudar nisso. Então, percebam que a análise SWOT, ela tem várias finalidades, né? E ela pode ajudar a alcançar vários objetivos estratégicos de uma organização. Ademais, a análise SWOT, ela tem instrumentos auxiliares. O que são esses instrumentos? São ferramentas oriundas da área da administração que podem e devem ser utilizadas para melhorar a precisão da análise desses elementos, né? Dessas minhas fraquezas, dessas minhas ameaças, tá? Dessas oportunidades, né? Então, eu tenho... Tem vários, tá, gente? Na verdade, tem vários, mas a literatura aponta principalmente esses três para a análise SWOT. Geralmente, uma análise SWOT envolve a análise PESTE, a matriz GUT e as cinco forças competitivas de Potter, tá? O que seria essa análise PESTE? Ela tem um nome engraçado, né? É um exercício que pode ser feito sozinho através de pesquisas, né? Na internet, em jornais, né? Mas tem muito mais valor quando realizado em equipe, né? Então, a gente pode garantir uma maior variedade de visões e informações para a tomada de decisão. O que é a análise PESTE? Tem um modelinho, né? Uma análise PESTE aqui, né? É um levantamento de fatores macroambientais, como, por exemplo, fatores políticos, P, de político, econômico, social e tecnológico, tá? Ali tá errado a lei, olha. É político, econômico, social e tecnológico para a atividade empresarial, tá? Qual é o objetivo? Analisar fatores do ambiente externo, tá? E a recomendação? Serve para qualquer momento de formulação ou para uma reformulação da estratégia de um negócio. Então, primeiro elemento, político. O que é que eu preciso analisar, né? Compreende quais tendências políticas e o posicionamento dos líderes que podem influenciar o seu segmento. Será que a política influencia num negócio? O que vocês acham? Eu acredito que sim, né? Então, a gente tem vários fatores que influenciam positivamente ou negativamente num negócio. Então, esses fatores devem ser analisados ali no P. Então, um novo governante, uma nova relação comercial com países vizinhos, um planejamento público, uma nova lei, líderes do setor. Então, são fatores que influenciam positivamente ou negativamente no ambiente externo. O E de economia. Entender os movimentos do mercado que podem ajudar ou atrapalhar o negócio. Quais são os fatores de influência econômicos que podem impactar no meu negócio? Então, crescimento de um novo mercado, alteração no custo da matéria-prima, mão de obra disponível ou escassa, novas relações comerciais com países vizinhos, novos métodos de financiamento que são criados ou antigos que são cortados. Tudo isso, isso impacta no meu negócio ou não? Para o resto...